A fé é a condição sobre a condição das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem. A fé é a condição sobre a condição das coisas que se esperam e a prova das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem. Então, de acordo com as promessas infalíveis de Jesus, Deus perdoa o pecado e justifica gratuitamente o errante. A alma arrependida compreende que a justificação vem porque Cristo, como substituto e fiador, morreu por ela e se torna sua expiação e justiça. Amém? Era muito necessário ler tudo isso porque muitos não têm a lição de escola sabatina e não entenderiam. É isso aí. Fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem. Então, sem fé nós não podemos agradar a Deus. Não é o que diz? Qual é a grande diferença entre fé e presunção? É bom a gente saber essa diferença. E diz assim, fé, em Efésios 2,8, diz assim, porque pela graça sois salvos. Por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Fé também é um dom que Deus nos dá. Nós não temos fé. Deus nos dá fé. E diz assim, Galatas 5,6, porque em Cristo, em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a circuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por paridade. Não é o que nós fazemos que nos salva. É a fé em Cristo Jesus que nos salva. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Eita, olha aí. Presunção, eu aceitei Jesus como salvador, estou salvo. Eu tenho fé, então estou salvo. Fé, ela é mostrada nas nossas atitudes diárias. Diz assim, não ganhamos a salvação por nossa obediência, pois ela é um presente gratuito de Deus, que se recebe pela fé. Mas a obediência é resultado da fé. Nós podemos ler em 1 João 3,5 e 6. Leiam. Essa é a verdadeira prova de que alguém é cristão. Se estivermos em Cristo e o amor de Deus estiver em nós, nossos sentimentos, pensamentos, propósitos e ações estarão em harmonia com a vontade de Deus, conforme expressa nos preceitos da sua santa lei. A justiça é definida pela norma da santa lei de Deus, conforme expressa nos dez mandamentos entregues no seminário. A suposta fé em Cristo, que procura liberar as pessoas da obrigação de obedecer a Deus, não é fé, mas presunção. Então, eu vou ler para vocês um texto que mostra assim bem claramente, para a gente entender bem mesmo. Presunção, vocês entenderam? Presunção é aquilo que deixa você assim, livre, né? Para você não cumprir a lei de Deus. Não, eu não preciso fazer nada porque eu estou salvo. Salvo pela fé. Depois que eu aceitei Jesus, eu não preciso fazer mais nada porque eu já estou salvo. Porque eu não posso fazer nada para me salvar porque Jesus Cristo já fez. Exato. Jesus Cristo já fez tudo para nos salvar. Nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Mas a nossa fé, ela tem que ser praticada. Porque se ela não for praticada, que é com a obediência à palavra de Deus, ela não é fé. É presunção. Olha só. Vamos abrir a palavra de Deus no primeiro João 3, 5. Para ver o que diz lá. Primeiro João no capítulo 3, no verso 5. Eu vou ler para vocês, tá bom? Primeiro João, capítulo 3, versos 5 e 6. 3, 5 e 6. Diz assim. É bom, é bem sabês que ele se manifestou para tirar os pecados e não há pecado nele. Todo o que permanece nele não vive pecando. Todo o que vive pecando não o viu, nem o conhece. Eita, mas eu tenho fé e uma vez tendo fé eu não preciso fazer nada. Olha, se viver pecando, não o conhece. E aí, primeiro João 3, no verso 7, continua dizendo. Filhinhos, ninguém vos engana. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Eu vou ler o 8. Quem vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então, se você diz que tem fé em Jesus e que você não precisa fazer mais nada, porque Jesus já fez tudo na cruz do calvário e que você é um pecador e você só vai ser transformado quando Jesus voltar, não é isso que a Bíblia diz. O seu caráter tem que ser aperfeiçoado aqui. Segundo a palavra de Deus, quem continua pecando é do diabo. Certo? Ah, mas a gente peca todo dia. Exatamente. Mas aí a gente pede a Deus perdão e evita o pecado. Você, a gente peca todo dia porque, infelizmente, nós temos um monte de coisa, mas nós temos que lutar contra esse pecado todo dia, né? O livro de Efésios, no capítulo 2, eu vou ler para vocês também. Talvez a gente delongue mais um pouquinho hoje. Efésios 2. Efésios 2, 8. No verso 8, diz assim. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é o dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitos por eles, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andemos nelas. Nós não somos salvos pelas obras, de jeito nenhum. Somos salvos pela fé, mas, olha o que diz aqui. Pois fomos feitos por ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andemos nelas. Nós temos que andar nas boas obras. Aí diz aqui, Tiago 2, 17. Vamos lá no livro de Tiago, no capítulo 2, no verso 17, ler o que está escrito. Se vocês puderem abrir a Bíblia de vocês, também abram. Tiago 2, 17. Assim também, a fé por si mesmo é morta, se não tiver obras. Vocês entenderam? A diferença de presunção e fé é exatamente essa. A suposta fé em Cristo, que procura liberar as pessoas da obrigação de obedecer a Deus, não é fé. É presunção. Quando nós temos fé em Jesus Cristo, nós sabemos que temos que ir em prática a nossa fé. E a nossa fé tem que ser, como diz o verso que a gente leu, de boas obras, que foram previamente preparadas por Deus para nós. Qual é a boa obra do cristão? É cuidar do necessitado, da viúva, do órfão, ajudar os seus irmãos em Cristo e também os de fora, depois que ajudar os da fé. A boa obra é pregar o Evangelho. É viver uma vida santa, pacífica. Ser cortês, ser hospitaleiro. Se você não põe as obras que mostram a sua fé, se você não tem obras que mostram a sua fé, você é presunçooso. Entende? Não dá para você ter fé e você não fazer a vontade de Deus. Amar ao próximo, que é não matar, não roubar, não adulterar. Ser honesto. Né? Ser honesto. Não mentir. Honrar pai e mãe. Honrar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas. Que a nossa fé seja em Cristo Jesus. E que a nossa vida mostre a nossa fé. Amém? Quando Jesus voltar, se nós não tivermos o caráter moldado à sua vontade, baseada na sua palavra, guardando os seus mandamentos, não teremos salvação. Não seremos salvos. Que Deus nos abençoe. Que a lição dessa semana tenha sido de grande proveito para todos nós, para todos nós. Que nós possamos ter entendido que somos justificados pela fé. Que a justificação nos é atribuída pelo sacrifício que Jesus fez. É Ele que nos atribui a sua justiça em nossa vida pela fé que temos nele. e pela vida de justiça baseada na fé em Cristo que vivemos aqui na Terra. Amém? Que Deus nos abençoe. Que tenhamos uma vida de fé. Para que possamos ser justificados diante de Deus, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Até amanhã pela revisão da lição e peço que não deixem de orar por mim.